Bom dia pra você ligado no Bando Esportes, começando mais um Vivo Esporte. Hoje a gente vai falar da 37ª rodada do Brasileirão, que já prevista é de basquete 3 contra 3, o famoso streetball. Bom dia, Isaia. Bom dia, Stefano. Bom dia pra quem tá ligado aqui no Vivo Esporte com a gente. Lembrando que estamos sempre ao vivo no YouTube do Bando Esportes, então acessa o YouTube aí que tá aí na tela, entra lá, manda um salve, manda um alô, manda um abraço, conecta o seu time, faz o que você quiser, porque a rodada mal começou do Campeonato Brasileiro, mas a gente quer que acabe o ano logo, né? É, o Rogério Senna e principalmente, porque ele queria estar um pouco mais acima da tabela, é por lá que a gente começa lá, ficar no São Paulo. Esse eu acho que ele vai conseguir, né? Você acha que o objetivo é ficar no São Paulo? Eu acho que ele tá meio confuso, nem ele sabe o que ele quer. Porque ontem ele bateu na diretoria, bateu ali um pouco no elenco, teve essa confusão com o Patrick, né, que todo mundo achou que ele ia começar jogando, não começou jogando contra o ex-clube e acabou tomando aquele cartão amarelo no fim da partida, super desnecessário, acho que ele queria sair de férias logo. É possível, né? Tem muitos jogadores que tomam esse cartão proposital pra ficar ali ausente de alguma partida, o Patrick já talvez umas férias antecipadas, mas em relação a... É, e hoje o Flamengo encara o Juventude em Caxias do Sul pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Dorileu tem mais informações direto do Rio de Janeiro. Em momentos distintos no Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza entram em campo pela 37ª rodada. Vamos saber mais detalhes das duas equipes com Pedro Pinheiro. Penúltima rodada do Campeonato. Vai ler algumas das mensagens que a gente já recebeu, certo? Certo. Enquanto tá no comercial, vai lá, manda uma mensagem que a gente vai ler na volta. Prometo. É isso aí. Vai bem, não. Volta com o Vivo Esporte, como prometido. Bora lá pras mensagens do YouTube. Bora lá pras mensagens do YouTube. Rodrigo Stanzilau falou que é melhor pro Botafogo o resultado do Tricolor. Certo ele, né? Torcendo pro Botafogo na Libertadores. E o Ricardo Silva mandou uma mensagem super legal que me acompanha desde o tempo da arquibancada que o senhor também produziu o programa. É, eu fazia aquelas infames perguntas lá do jogo dos... Era uma loucurinha ali, mas funcionava, né? É, faz parte. Não é a história, né? A Mauri Nunes comandava a arquibancada lá com cada figura que aparecia naquele lugar lá. Bom, bora seguir o programa, falar um pouco de basquete 3x3, aquele streetball, todo mundo já conhece. Quem gosta de basquete com certeza já jogou muito, né? Porque juntar 10 pessoas pra jogar um basquete não é uma tarefa fácil. Então você joga na metade da quadra ali fazendo 3x3. A gente vai conversar hoje com o William Weiermann. Ele é atleta do Joinville. Ele já jogou no 5 contra 5 também, mas agora tá focado no 3x3. Porque vai ter um evento muito interessante que o Bando Esportes vai, inclusive, transmitir, né? Que é o Challenge. Aí são 16 equipes que vão tentar uma vaguinha aí numa etapa lá do FIBA em Hong Kong, do 3x3 World Tour. Não é isso, meu querido William? Bom dia. É isso aí. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal que tá assistindo o Bando Esportes aí. Vamos ter esse campeonato internacional em Capivari de Baixo, final de semana, na admissão da Bando Esportes. É, desse basquete. Quem vai ligar no Bando Esportes esse final de semana vai ver o quê? Um basquete parecido com esse que a gente vê do NBB? Ou ele é um basquete mais solto? Como é que funcionam as regras aí do 3x3? O 3x3, ele veio pra dar mais dinâmica pro jogo, né? Então, ele é um jogo que tem de 20 a 25 minutos. E o placar, ele é diferente. A bola de 3, o basquete convencional, ela vale 2 pontos no 3x3. A bola de 2 vale 1. E o jogo, ele se encerra com quem faz 21 pontos primeiro. Ou quem tá na frente depois de 10 minutos cronometrados. Então, a ideia do jogo é ele ser bem mais dinâmico, ele ser mais divertido de assistir ali. Você não precisa ficar uma hora e meia, duas horas na frente da TV. Então, eu fico com o vídeo aí pro telespectador do Bando Esportes pra acompanhar. Eu garanto que vocês vão se apaixonar pelo esporte. E de 16 times, só dois times se classificam pro Final Four, que o Stefano comentou lá em Hong Kong. Dá pra sonhar com uma dessas duas vaguinhas? É o objetivo, né? Fácil não vai ser. Lembrando que sábado chama aí a galera 8h50, tem Challenge ao vivo aqui na tela do Bando Esportes. É isso aí. Você que vai estar acompanhando aí a Fórmula 1, eu acredito. Depois a gente vai entrar com o Challenger aí. Nosso time vai estar jogando. Eu jogo aqui no time de Joinville. Terão mais equipes brasileiras. Então, torta pelas nossas equipes brasileiras aí. A gente vai enfrentar algumas das melhores equipes do mundo e promete ser um torneio muito legal. Quem puder, se estiver por perto de Capivari ali, vá lá prestigiar. Eu prometo que vocês vão gostar, vão se apaixonar pelo 3x3. E torça pela gente. Fica ligado aí no Bando Esportes, que vai ter a melhor cobertura do 3x brasileiro. Maravilha. Boa sorte, então, para você. Boa sorte para o Joinville e para todos os brasileiros que participarem aí desse final de semana do 3x3 para conseguir essa vaguinha no mundo. Valeu, William. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Já que o fim de semana promete, você acompanha o GP de São Paulo aqui no Bando Esportes. E lá em Interlagos, faltam só alguns detalhes. Rumo a Paris 2024, mas enquanto isso, estamos vivendo 2022 e possivelmente pertinho à Copa do Mundo. Perfeito. Eu adorei a matéria do Caio Capato ali da moda. Vou lá entrar nos sites para ver qual vai ser meu look para a Copa do Mundo, que eu quero estar no hype também. Eu já providenciei minha camisa da seleção em breve e trago novidades. É isso aí. Fique agora com o Elian Júnior e o primeiro tempo que a gente volta amanhã hypado, com certeza. Até amanhã.